O Sol Chiquita, flor campesina, meiga menina, doce mulher Castelhana, correntina, inspiração desse chamamé Me diga chiquita, linda, qual o caminho me leva a ti Porto Lucena, São Borja, Curuguaiana ou Itaqui Porto Lucena, São Borja, Curuguaiana ou Itaqui E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé Música Tu sabe chiquita, linda, que este campeiro jamais se engana Seguindo o rumo do sol, sei que te encontro, flor castelhana O caminho pouco importa e nem tão pouco por onde ir Chiquita, estou regressando, parto chorando de amor por ti Chiquita, estou regressando, parto chorando de amor por ti E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé Música Música E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé E hoje mesmo se Deus quiser, cruzou a fronteira pra São Tomé E na província de Santa Fé, bailou contigo esse chamamé Música Música Música